Música Sagrado Coração de Jesus Ressurreição do amor Foge de luz Mostra teu favor Coração de amor Vitória É o Nipotinhos É Senhor Que vai te dar uma nova vida Uma nova opção Um novo coração Semelhante Ao Jesus Um coração cheio do Espírito Santo Que é capaz De cada vez mais testemunhar Porque em nossa vida Ele é doido Deixa Deus tocar profundamente No seu coração Nesta noite E tirar esse coração Que muitas vezes está aí E tirar nesta noite Um novo coração Cheio de Espírito Santo E que você possa receber De Deus essa graça Nesta noite Onde Deus vai tocar No seu coração E que Ele pode A descrevecer Deixa Deus Sobrar o seu O seu coração Eu convido você Ficar em pé Para que você Que possa sobrar Novo ano Novo ano Novo vigor Para a nova igreja Deus subiu 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 está dando a mim um coração cheio pelo Espírito, nesta noite eu como vós, que recebi o Espírito Santo do meu coração, a Ti Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos, amém, para terminar o poderoso Deus, poderoso, poderoso, poderoso Deus, Senhor, amor dosnenados, foi confiado o amor de ser cantado, desceu a mansão dos mortos, Ele se passou ao terceiro dia, sumiu aos céus, está acendado à direita de Deus para todo o poderoso, que conquista a glória dosgrRRs e os mortos, Crie no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na recepção da carne.